O Pequeno Almoço Eu adoro o Pequeno Almoço E o Almoço também E o Jantar? E claro, uns bons petiscos pelo meio São muitas calorias, eu sei Mas depois queimo-as E eu sei como A dançar Uma excelente ideia Dançar é um ótimo exercício Mas é muito mais do que isso Quando dançamos, ligamos-nos ao nosso verdadeiro eu E aos nossos sentimentos Vem, contem comigo Sou eu também Flora Tu não vens? Oh, é claro Flora, tens um minuto? Crystal? Gostava de falar contigo sobre o Hylia Flora, quero pedir-te muitas desculpas Eu nunca me quis meter entre ti e o Hylia Hylia, ganhamos! Derrotamos as Winx Flora, eu quero que tu saibas O Hylia e eu somos amigos Mas ele está apaixonado por ti Gostava tanto de acreditar nisso Oh! Olá, Laila Olá, Roy Uau, aquilo é que é um par de sapatos Mas de onde é que eles vieram? Do espelho Quando tu abres o coração e danças, o espelho sabe Mãe Pai A vossa canção A vossa canção está no meu coração Para sempre, Sky Para sempre, Bloom Flora, não vás Nós sabemos que estás triste E sabemos porquê Mas nós somos tuas amigas Para sempre Portanto, abre o coração e dança connosco E aí, Laila E aí, Laila Flora Flora Tu és a única no meu coração Tu és a única que eu amo Oh, Laila Flora, dança comigo Ah 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 Flora Ah 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 E os mutantes? Em tempos eram os nossos amigos, a nossa família Não lhes podemos fazer mal Nós entendemos, mas vamos encontrar uma forma de vos entregar a alma do oceano Mas sem destruir os mutantes, Bloom? Sim, sem destruir os mutantes E como é que nós vamos fazer isso? Magia e Winx! Sirenex! Eu sinto a força do oceano Ligada à força que eu tenho em mim Logo, fada da chama-dragão Sirene pela água fora Nadando pelo mundo todo e assim Musa! Fada da música! Sei voar Tecna! Fada da tecnologia! Flora! Fada da natureza! O mar é infinito Está em mim Moção encantada Estela, fada do sol brilhante O Pilar da Luz Deve ser quase um milhão de motantes E isso quer dizer que o Tritanos também está aqui Vamos lá Skulls, Wings Vamos lá, Wings Para trás Mantenham-se, Judas São as Wings Olha, lá está a minha querida prima Lala Cerca-lhe, traga-la ao caminho Bora, vai Tressa, alma do oceano Obrigada, Wings Selkies de todos os oceanos Eu preciso de vocês Os portais do infinito estão a abrir-se todos Lemme Em frente Selkies, defendam o Pilar da Luz Afastem o Tritanos Bestas, ajudem-me O monereu acha que consegue apanhar-me Vou esmagá-lo Matantes, ataquem Tremendo 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 Não! Toma! Obrigada! Ah! Não parece! Ah! 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 Nada como trovar Tikibe! Ah! 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 Vamos lá, pessoal! Luz de Tiremix! Volte da natureza! Bom trabalho, Flora! Obrigada! Uh! Cuidado! Rai de Gelo! Proteção em Tiremix! Tu és mesmo manhosa, Icee! Hás de te arrepender de ter dito isso quando eu for Imperatriz! Como se isso fosse acontecer! Aham! Está bem! Vamos lá, pessoal! Ah! 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 Soco Morphix! Ah! Ah! Prima Waila! Estava à tua procura! Bem, já me encontraste! Sim! E a mim? Ah! Não! Nem eu! Ah! 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 Já estou mesmo fartinho de ti, mano Tem piada, que eu estava a pesar o mesmo Isto acaba aqui! Estás tão enganado É apenas o princípio? Lá está ela! Apenhem-na! Para trás! Barricada Morphix! Layla! Estou a caminho! Layla! Não! Nereu! Nereu! Não! Por favor, acorda! Escusas de insistir, Layla Está arrumado! Eu não vou permitir que destruas a minha família! Maré de Sirenix! Cuidado! Nereu! Nereu! Oh, Nereu! Por favor, não morras! Guardiã de Sirenix! Fui convidada pelo teu desejo de salvar o teu primo, Layla! Oh! Tu esforçaste-te muito para concretizar o teu destino! Qual é o teu desejo, Layla? Desejo que o Nereu viva! Desejo concedido! Lá! Mãe! Lá! Lá! Laila! Não! 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 Os meus poderes! O meu Sirenix! Isso mesmo, priminha! O teu poder de Sirenix agora pertence-me! Podes chamar-lhe Imperador! Vou ajudar-te! Oh não! Laila! Fora do meu caminho! Laila! Eu vou ajudar-te! Não vou permitir que o Tritano se escape de novo! Atrás dele! Não vou deixar de aproximar-se! Eles precisam de ajuda! Vão! Acordem, surdecedor! Pecão de pétalas! Flora! Quanto é que ainda falta até ao trono do Imperador? Estamos quase lá, Bloom! Nós temos de chegar lá, antes que o Tritano se ative o trono! Finalmente, minha querida Aisy! Sim, finalmente, meu querido Tritano! Agora que tenho os poderes do Sirenix da Laila, posso finalmente ativar o trono! Governar o Oceano Infinito como Imperador! Contigo ao meu lado, linda Aisy! Como minha Imperatriz! Mal posso esperar! Mons, Gel��io! Mons, Gel posee o trono! Melicionar o Trapiatriz! Mons, Gelatei! Lemmon que venha совсем mais ér неё! Preparam-se, pessoal! Eles vêm atrás de nós! O que é que se passa? Olhem! O portal está a abrir-se! Estão todos a fugir! Onde é que eles vão? Aonde quer que seja que vão, nós vamos também! Vamos lá, pessoal! Magnífico! Magnífico! Tritanos! Eu estou aqui! Estou pronta para ser a tua Imperatriz! Minha Imperatriz! Tu não és nada! Mas, Tritanos! Meu amor! Não podes estar a falar a sério! Tu prometeste! Disseste que eu seria Imperatriz! Tritanos! Tritanos! Não! Eres capaz de destruir-me? Apenas eu sou o senhor aqui! Mais devagar, seu carapau! Tu não és o nosso Imperador? Dormi! Darcy! Eu achava que vocês já não falavam comigo! E não falamos! Mas, não me deixas de ser nossa irmã! E nós ainda somos... Asterix! Convergência do Sirenix Nero! Vocês não podem enfrentar-me! Os vossos poderes são patéticos! Eu expulso-vos do Oceano Infinito! E agora para Andróx! Estamos nas minhas águas! O Oceano de Andros! Sim, mas o que é que estamos a fazer aqui? Mais importante! O que é que eles estão a fazer aqui? Os pais da Laila! O Rei Terador e a Rainha Niobe! Os únicos membros da minha família que o Tritanos não atacou! E nós vamos garantir que continua assim! Vamos lá! A água está subindo tão depressa! Vai inundar o palácio! Olha! Mantenham as vossas posições! Temos de defender Andros! Terador! O que está a acontecer? Vem, Niobe! Agarra a minha mão! Oh! O que é que fazemos? Temos de nos manter acima da água! Por aqui! Terador! Tenho medo! Não te preocupes, meu amor! Estaremos a salvo da torre! Vamos, depressa! O poder do Tritanos é maior do que nunca! Então, teremos de lutar ainda mais! Serena, procura a Daphne e a Laila! Nós tratamos do Tritanos! Chama as lutarinas! Vem, Nereu! Tritanos! Agora é entre nós dois, irmão! Eu não tenho irmãos! Espera atrás! Obrigada! Oh! Oh, não! Aguentem firme! Ah! Nada! Aí vamos nós! Para trás! Mana! Ah! 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 Eles são devaziados Eu sei Mas agora somos mais Princesa Teresa Olá As Wings Vamos lá começar a festa Não podemos fazer-lhes mal Sim, mas temos de estravar Acordem, sortejador Fixe Pendão da Primavera Por Andrus Por Andrus Rede Lógica Lindo Diamante de luz Em frente Para trás Nós tratamos deles O Rei Terador e a Rinhana Iobi estão ambos presos ao gurus no palácio É para já Vamos por lá, pessoal Coragem, minha rainha Sim, Terador Não desesperes, minha querida Iobi Não desesperes, minha querida Iobi Oh, não Não desesperes, minha querida Iobi Não desesperes, minha querida Iobi Naiobi Para trás, suas bestas Não desesperes, minha querida Iobi Não desesperes, minha querida Iobi Ei, vocês Defesa de Gaia Muralha de Sol Temos de os deixar todos acima desta água E eu sei como Com vossa permissão, vossas majestades Agora estão em segurança Muito obrigado, Wings Nós certificamos-nos disso Oh, não acredito Eles não param de aumentar Nunca havemos de conseguir derrotar tantos Pois? Mas vamos tentar Vamos lá, Wings Espada de Neptuno A tua arma ridícula não consegue afetar-me Eu sou o senhor aqui Tu não és nada Não Volta pé de dragão Soco de dragão Soco de lava Tu não consegues derrotar-me Apanha o tridente Nós temos de destruir o tridente Apanha o tridente Fogo de cerâne Fogo de cerâne O meu tridente O meu tridente O meu tridente A poluição do tritanos Desapareceu Leila Daphne Vocês estão livres Mãe Pai Nereu Tu salvaste-nos Eu não achava que era capaz de vos destruir a todos Mas vocês é que me destruíram Agora A Blume conseguiu E o Nereu Ele também conseguiu Eles derrotaram tritanos Acabou-se Mãe 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 Pai Tentos com o vosso regresso Tritanos Trouxeste grandes males À dimensão mágica E a todos os seres Que nela vivem Mas graças aos esforços De muito boa gente Acabaste por ser derrotado E agora meu filho Tens de ser castigado Por tudo o que fizeste Irmão Tens alguma coisa A dizer Apenas que tenho pena De não vos ter esmagado A todos Quando tive a oportunidade Oh tritanos Tritanos Não nos deixas Outra escolha Nós banimos-te Da dimensão mágica Para sempre Terás de passar Através do portal Do esquecimento E nunca regressar O portal do esquecimento Mete medo Ele mereceu isto Ah Guardiante Sirenix Querida Bloom Estou tão orgulhosa de ti Tu baniste as trevas Mais profundas E agradaste imensamente Ao destino Qual é o teu desejo? É o desejo Quebrar a maldição De Sirenix E pôr um fim Ao seu legado Para sempre O teu desejo Querida Bloom Foi concedido Daphne A partir de agora Não estaremos divididos Entre mar e terra Mas sim unidos Como uma família E com todos os planetas Da dimensão mágica Que haja paz Para todos nós Onde está Bloom E as Winx Onde havia de ser? No palco Mas não há nenhum palco aqui Olá, Andrews Este concerto é para agradecer a todos Por todo o apoio E pela ajuda que nos deram E gostava de expressar Um agradecimento especial E todo o meu amor À minha família A melhor mana mais nova De todo o universo Hoje o mundo É pleno de alegria Está na hora da festa Do escuro Fez-se luz Vamos sorrir Um mundo perfeito Como nas histórias De cantar Todas a dançar Vem só, só nos sinto, coração Uma nova aventura Tu e eu já somos uma só Sempre, 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 sento Cantar e usam Uma só voz Para aqueles como nós A festa não terminará Sinto e canta como nós É um dia que não esquecerás Porque somos Grandes Como heróis E se estás feliz Grita para os céus Vais saltar até às estrelas Este é o ritmo da liberdade Hoje o mundo é nosso E tu já sabes A festa não para Que emoção Que não vais controlar E toda a noite Nossa música Irá sempre tocar Sempre tocar Nunca irá parar Nunca irá parar Sinto e cantar Como nós É um dia que não esquecerás Porque somos Grandes Como heróis E se estás feliz Grita para os céus Vais saltar até às estrelas Este é o ritmo da liberdade Liberdade Você virá